Música Tudo bom com vocês? Eu sou o Wellington do canal Pássaros e Cia E hoje eu vou mostrar pra vocês um antes e depois Eu vou reformar essa gaiola agora, que é a gaiola do Tico Tico Relâmpago E lembrando que eu não vou filmar a etapa inteira Eu só vou filmar aqui o antes pra vocês verem como que tá agora E daí eu volto com o depois daqui a pouco pra vocês verem como ficou, certo? Então vejam aí como ficou, como tá a gaiola E daqui a pouco vocês verão o depois, né? Como que ficou reformado E então até daqui a pouco, tamo junto Galera, acabei de vernizar aqui, ó Como vocês podem ver A gaiola ficou top de novo Vou girar ela aqui pra vocês verem Esse daqui da de fora fica melhor Aí, ó Ficou top, né? Agora eu vou colocar ela no sol Pra secar Vou deixar um dia secando Aí amanhã eu volto com ela montada Com todos os acessórios, ganchinho, tudo certinho Pra vocês verem como que ficou, beleza? Ó Aqui ela tá molhada ainda Beleza? Então até daqui a pouco Aliás, até amanhã, né? Porque daí eu vou filmar amanhã Falou! Tá, galera? Como prometido, voltei aqui um dia depois Pra mostrar pra vocês como que ficou a gaiola montadinha Certo? Coloquei já aqui o coxinho de farinha de ostra Né? O porta-vitamina Plaquinha do relâmpago Puleiro com lixa Osso de ciba Lembrando que esse osso de ciba é o natural Não é osso de gesso Igual muita gente tá vendendo aí Beleza? Temos que ficar atento E é isso aí, ó O coxinho, tudo certinho aqui O fundo Limpei tudo As fibras Ó E agora eu vou esperar no mínimo uns dois dias Pra poder tá colocando ele aí na gaiola de volta Pra sair bem o cheiro Tá certo, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reforma E se você gostou, já sabe Enche o dedo de like nesse vídeo Comenta aí o que você achou E se você é novo Se inscreva aí no canal pra acompanhar as novidades, tá certo? Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tamo junto! Tchau 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 Tchau